Esse gol para mim foi muito importante, até dedicar esse gol a meu filho, que está fazendo o formador do ABC hoje, mas eu até pedi esse gol para ele e para a minha filha Ana Victoria, e eles são a dona Maria, que dá alegria, então para mim está sendo muito importante, está também jogando na minha terra, está representando bem o maior, então para mim, hoje, com o meu pessoal. Anaújo, boa noite, depois da chegada do Rogério, você acabou indo para o jogo de reserva, sendo o 15º jogador do técnico do Galo, queria saber quando você soube que iria jogar, o que é que passou na sua cabeça para o Galo Bistão, você vai ser titular, será que foi aquela questão de não, hoje eu vou ter que dar o meu máximo para mostrar para o técnico também que eu tenho a condição de chegar a esse time titular. É, eu fui na segunda semana, mas eu sempre venho treinando preparado, toda hora, treinando forte, para quando precisar, estar à disposição, então, treinei bem essa semana, fisicamente, exatamente, então, para mim foi importante participar do último jogo, ter um clássico importante e, fazendo gol, ainda ficou muito especial, então, acho que, nesse campeonato, eu vim dando o máximo, todo jogo que eu joguei, dando o melhor que mim, mesmo a especial Tássia também, que é onde eu me encaixei para ajudar a equipe, isso é muito importante também, ajudar o grupo presidente do campeonato, eu sei que foi importante várias partidas, isso para mim foi muito importante, e a confiança, não só da produção, até que vai de todo mundo, da diretoria, isso também é importante, né? Então, todo mundo está de barriga, cada um deu sua parte da produção, todo mundo sente seu médico, não só o nosso que jogaram, mas todos do grupo, tudo bom, disse que foi importante também, gostamos do nosso campo, gostamos do nosso torcedor, isso foi muito importante, o último jogo, o jogador, 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 se você falasse em curso, se você fizesse uma avaliação geral, o que foi o Araújo no campeonato da Liga, começou com o titular, depois fez o espaço, começou a avaliação, e também na parte de 2013, se você vai quenificar, como é que está essa questão? Acho que a minha base é para um, até a metade do campeonato, fiz gol, ajudei a equipe didaticamente, até mesmo na canteza, mudando ali pelo meio, fiz bastante a licença, a maioria do gol passou pelo meu pé também, então, vou analisar, fazer uma análise, acho que 70%, 80% do campeonato que participei, de todas as histórias, então, isso está sendo muito importante para mim, a mesma maneira, eu sei que estou ciente que eu fiz para o gol, e tive a confiança também, fiquei fora de todos os jogos, até que a gente tem que ganhar dinheiro mesmo, mas, faz parte, eu acho que a gente tem que pensar em trabalhar agora, e concentrado no trabalho, acho que é um grupo, e a gente tem que respeitar a gravação dos jogadores, então, eu sofri, treinei, porque o gol chegou na hora certa, tive algumas críticas também, eu acho que atender umas críticas, tem que ter uma análise bom, tem uma análise atender um pouco, mas, eu tenho que ser tudo ao máximo, então, para mim, esse grupo é muito importante, ainda mais para o público, que começa a conquistar um objetivo muito importante, e está ligando na minha perna, e para mim, está sendo muito importante conquistar sucesso. Eu sei que, no momento do gol, no momento de alegria, você não pensa em nada, só em comemorar, mas, agora você falou sobre essa questão da história, você já fez história para outros clubes? na terra, nasceu, jogou no clube, dando com o Leonorque, então, para mim, está sendo muito especial, e não foi fácil, foi um campeonato, um time, um grupo pequeno, um grupo de palco, a gente lutando, então, foi difícil, mas foi gratificante para a gente que, por isso, foi muito importante, nessa mesma hora, eu consegui alcançar esse objetivo, aqui na minha terra, então, eu acho que está somando, né, todo momento especial, esse aqui vai ser mais um, dentro da minha carreira. Obrigado. Obrigado! L Isaac Hu, were they from this town? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.